Meus amigos e minhas amigas, alguém aí na sua casa ganha em dólar? Seu salário sobe quando o dólar sobe? Então por que a Petrobras está reajustando o preço do combustível em dólar? O Brasil é autossuficiente em petróleo e o custo do nosso petróleo é irreal. Nos governos do PT, a gasolina, o gás e o diesel eram irreal. Lutar para brasileirar os preços dos combustíveis é um compromisso do PT. Se a gente quiser, a gente pode. Se a gente quiser, a gente pode.